Oiê, tudo bem gente? Muita coisa mudou, tô mega sumida aqui do YouTube. Quem me acompanha lá no Instagram tem visto um pouquinho mais da minha rotina, da minha vida, porque, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho um vlog gravado aqui do começo da quarentena, que eu fui pra casa da minha mãe, e esse vlog ele ficou prontinho, gravado, eu só precisava editar todo esse tempo, do final de março, né, que foi quando começou a quarentena, e eu fiquei na maior preguiça, e eu peguei pra editar, e aí hoje eu acordei e falei, não, mano, eu quero editar esse vídeo, então a primeira coisa que eu fiz aqui foi abrir, e eu falei, quero também gravar um vlog da minha rotina, do meu dia, porque muita coisa mudou. Só que aí eu percebi que essa câmera tá sem bateria, e a câmera grandona também tá sem bateria, então eu botei aqui pra carregar a câmera grandona e a câmera pequena, tirei a pequena aqui só pra gravar essa introdução, mas ela já tá piscando, falando que a bateria vai acabar a qualquer momento. Então vocês vão ver um mix aí de qualidade de câmera, porque às vezes eu vou gravar com a de vlog e às vezes com a grandona, mas enquanto dá mais uma carregadinha aqui nas câmeras, eu vou começar a editar esse vlog, que foi do início da quarentena na casa da minha mãe, pra eu liberar pra vocês, porque é uma coisa diferente, né, faz tempo que vocês não me veem com a minha mãe, com a minha irmã, os animais lá. Bom, gente, já editei o vídeo, ele tá salvando, o Lolo tá aqui, a Lolo adora ficar nessa almofada, porque a Lolo não tem cama, então ela tá morrendo de frio. Gente, a Lolo não tem cama, por quê? A Lolo já teve duas camas. A Lolo come cocô, né filha? Aí ó, já olhou, quando fala cocô, ela olha. Ela come cocô, e quando ela tem cama, esse hábito dela piora, porque aí todo cocô que ela faz, ela leva pra cama dela. Então, eu joguei fora, ela não tem cama. Então, ao longo do dia, ela fica no chão mesmo, e na hora de dormir, ela dorme na cama com a gente. Ela não aguenta ficar muito tempo na cama. Então, ela dorme, sei lá, umas duas, três horas na cama com a gente, pede pra descer, aí dorme embaixo da nossa cama. E aí, de manhãzinha, quando dá umas seis, sete horas da manhã, que eu acordo pra ir no banheiro, ela já pede pra subir na cama e fica na cama até a hora que a gente for levantar. Então, agora, como eu já levantei, ela levanta. Se só o Fábio tivesse levantado, aí ela ia ficar comendo na cama, porque ela é minha sombra. Hoje é dia de banho, pra Lolo. Né, filha? Ela odeia a câmera. Ela odeia... Olha isso, gente, ela tá se jogando pra não aparecer. Que isso? Eu tenho que ter lembranças da minha filha? Tem que guardar pras pessoas verem, filha. Não pode ser assim do mal. A barriquinha dela, a barriquinha. Hoje é dia de banho da Olivia. A gente dá banho toda semana. Então, três semanas o banho é em casa e uma semana no pet shop. O próximo dela, da semana que vem no pet shop, ela já vai ter que tosar, porque o pelo dela tá bonito, mas tá cheio de nó. E aí, não dá, eu vou ter que tosar ela. Então, hoje o Fábio vai dar banho nela, né? Só que vocês querem ver o medo dela? Talvez ela não corra, porque o Fábio não tá aqui. Mas, ó... Chama banho! Chama banho! Fugiu já. Ela odeia que o Fábio dê banho. Ela gosta que eu dê banho. Mas aí ela corre. Ela viu que o Fábio não tá aqui, que sou eu. Aí, ó... Ela pôs a patinha na mãe. Vamos chamar banho? Vamos! Quer chamar banho? Enfim, gente. Eu quero também conversar com vocês sobre livros aqui no canal. Vocês viram que eu comprei um Kindle. Quem me acompanha no Instagram, né, viu que eu comprei um Kindle. O Kindle, ele é um aparelho digital, um e-reader. É pra ler livros, mas ler livros nesse aparelhinho digital que mais parece um tablet. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Kindle, o que eu tô achando, o que ele faz, qual o meu modelo. E eu tenho alguns outros vídeos pra gravar também. Eu fiz três compras na Colourpop, então falta uma única caixa chegar. Quando ela chegar, eu quero fazer um vídeo só de comprinhas da Colourpop. Depois, só maquiagem com produtos Colourpop. E quero gravar também coisas que eu comprei nos últimos tempos. Porque eu comprei um monte de coisa aleatória e eu quero gravar um vídeo de comprinhas pra vocês. Comentei com vocês que várias coisas mudaram. A principal delas, gente, é que agora eu posso ficar em pé. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu posso ficar em pé. Eu posso pisar com essa perna no chão. Só que eu só posso pisar 20 quilos. Como eu não sei o que é pesar 20 quilos, eu evito. Mas antes eu não podia ficar em pé. Ah! Quase caí. Mas agora eu posso. Mas aí, geralmente, quando eu fico em pé, eu fico apoiada em alguma coisa. Por isso também, que o que mudou é que agora eu tô usando o andador. Então, o andador eu posso andar com ele. Eu, pra andar com o andador, eu tenho que pisar no chão. E tentar colocar esses 20 quilos. Mas eu confesso que eu fico mais insegura. E ando muito devagar, botando o peso na perna. Então, no geral, eu vou pulando sem colocar esse pé na perna. Sem colocar o peso na perna. Quebrada. Enfim. Tô tomando bronca da Fisio. Mas também queria conversar a respeito disso com vocês. Porque o que acontece? Vocês viram que eu falei no Instagram que eu tinha desistido da Fisio. E aí vocês ficaram, ué, mas você tá fazendo Fisio de novo? Então tá, vou explicar pra vocês. Eu tava fazendo fisioterapia logo que o meu médico... Meu médico me liberou dobrar o joelho. E aí, depois de 3 meses. Quando eu fui tentar dobrar o joelho, eu vi que meu joelho não dobrava. Aí, por conta da quarentena, eu chamei uma fisioterapeuta pra vir aqui em casa e me atender a domicílio. Ela é uma fisioterapeuta muito boa. Eu não tenho o que falar, assim, dela como profissional. Mas, assim, não é pra mim. Não sei. Eu sei que não é todo fisioterapeuta que trabalha dessa forma. Mas, basicamente, os nossos exercícios, além de movimento, assim, de perna, era ela pegar a minha perna e dobrar na força dela mesmo. Ela pegava com o braço e ela dobrava a minha perna. Só que a minha perna não dobra. Ela tinha um bloqueio por ter passado tanto tempo parada. Então, isso doía demais. Eu gritava muito, eu chorava muito. Minha mãe e o Fábio sofriam porque eles estavam no mesmo ambiente. E, assim, a maior dor que eu já senti na minha vida. Doeu mais do que ficar jogada no meio da rua com o osso e com o sangue pra fora. Doeu mais do que quando eu tava na UTI e nem a morfina resolvia e eles tiveram que me dar um alucinógeno, assim, doeu mais do que tudo. Foi a maior dor que eu senti na minha vida. E aí, eu fiz quatro sessões, assim. E aí, o que eu conversei com a minha mãe foi que a fisioterapia, ela tava abalando muito o meu psicológico. Porque no dia de fisioterapia, eu sofria por conta da dor. E quando eu não tinha... Nossa, como eu tô gordinha. E quando eu não tinha fisioterapia, eu sofria porque eu ia ter fisioterapia em outro dia. Então, assim, o meu psicológico tava destruído e foi que nem eu falei pra minha mãe. Para os resultados que a gente conseguia com aquela fisioterapia, eu não estava disposta a fazer. Porque eu sentia muita dor e o resultado era muito pouco. Eu ganhei pouquíssimo de ADM, né? Que é a dobra da perna. Então, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais fazer. E aí, minha mãe ficou muito revoltada. Minha mãe não soube lidar com essa decisão. porque se eu não fizesse a fisioterapia, eu não iria recuperar os movimentos, eu não ia ter um caminhar perfeito, ia me privar de várias coisas. E minha mãe ficou muito abalada pelo fato de eu só ter 23 anos e ficar com sequelas porque eu não queria fazer a fisioterapia. E aí, beleza. Conseguimos uma consulta com o meu ortopedista em São Paulo, porque no último vlog eu comentei com vocês que não deu, eles cancelaram por causa da quarentena, só que eu ainda usava aqueles três ferros pra fora do pé. Então, eu precisava tirar esses ferros. Porque quando eu conversei com o meu ortopedista pelo WhatsApp, ele falou pra mim que eu tinha que ter tirado em torno do dia 6, 8 de fevereiro. A gente já tava no dia 25 de março. Então, não tinha como eu segurar mais. Então, ele tava fazendo ainda alguns atendimentos de emergência e falou pra eu ir até São Paulo falar com ele. Daí, tiramos os ferros sem anestesia, não doeu nada. Várias pessoas falaram pra mim que doía muito, que desmaiaram pra tirar. Gente, não dói nada. É uma sensação estranha, uma sensação diferente que a gente nunca sentiu. Mas em questão de dor, não dói nada. E olha que meu limiar de dor é bem baixo. E aí, eu expliquei pra ele. Eu falei, eu não tenho aguentado a fisioterapia. E ele falou assim pra mim, que o nosso objetivo com a fisioterapia era 90 graus. Ou seja, eu vou mostrar na outra perna aqui pra vocês. Eu tinha que dobrar isso aqui. Essa perna aqui é minha perna boa, tá gente? Então, eu precisava dobrar isso aqui pra ter uma qualidade de vida. Pra eu poder praticar exercício, ter um caminhar normal. Ele falou pra mim que a fisioterapia, eu tinha que me esforçar pra chegar até os 90 graus. Mas que ele imaginava que eu não conseguiria os resultados na fisioterapia. Porque o meu trauma foi um trauma muito grave, né? Eu quebri a perna inteira. Enfim, foi uma situação bem difícil. Então, ele imaginou já que não conseguiria. E aí, ele falou pra eu continuar fazendo uma fisioterapia só pra não perder o que a gente ganhou de movimento. Eu vou mostrar pra vocês o quanto que minha perna tá dobrando. Mas que quando passasse tudo isso da quarentena, a gente faria a cirurgia de manipulação. Que a cirurgia de manipulação é eu anestesiada, ele vai tentar dobrar minha perna na força bruta. Se ele não vê que não dá mesmo, aí eles fazem uma incisão. E aí, eles aspiram coágulos, aspiram fibroses. Pra eu voltar a ter esse movimento. Mas agora eu tô fazendo fisioterapia numa clínica pelo plano, porque eu tava fazendo particular aqui em casa. E nessa clínica, eu falei pra ela que é pra não perder os meus ganhos. Mas ainda assim, ela força um pouquinho pra ver se eu ganho um pouco mais de dobradura na minha perna. Mas é uma fisioterapia bem tranquila. Eu não chorei nenhuma vez. Eu não gritei nenhuma vez. E eu percebo como o trauma da outra fisioterapia me abalou. Porque quando eu vou pra essa fisioterapia, eu vou com medo. Eu vou com receio. Por conta daquela primeira fisioterapia que eu fiz. E quando eu chego lá, é tudo tranquilo. Dói, dói. Mas não dói nem metade, nem um terço do que doía antes, sabe? Eu não chorei nenhuma vez. No outro eu chorava e eu gritava mais do que qualquer coisa. Então a minha cabeça não tava legal. Tava me abalando muito psicologicamente. Tava me afetando demais. E aí eu vou mostrar pra vocês o quanto que a minha perna quebrada. Eu falo quebrada, mas ela... Eu já fiz a cirurgia. Eu já coloquei placa, tudo. Eu digo quebrada porque ela ainda não reconstituiu o osso e tudo mais, tá? Aqui, eu sei que ela não tá 100% esticada. Mas é porque ficou muito tempo meio que dobradinha. Aí eu tenho que forçar ela pra esticar o máximo que der. E aí, ao dobrar, ó. Esse aqui é o máximo que ela dobra. Ó. Mas eu acho, gente, que tivemos uma evolução. Esse é o máximo que ela dobra. Mas eu acho que só dobrava assim, ó. Antigamente. Então eu tô achando que tivemos uma evolução. Porque pra mim, isso aqui tá quase 90 graus. Minha 90 graus vai ser quando a minha perna estiver aqui. Mas achei que tivemos uma evoluçãozinha assim. E é isso sobre a perna. Foram uns 8 minutos aí só falando sobre a perna, mas achei importante. E tiramos o ferro, como eu falei pra vocês. Então, meu pé tá cicatrizando. Falei pra vocês que queria trazer mais conteúdo de livros aqui pro canal. Voltei com os meus hábitos de leitura. Fazia uns 2 anos, mais ou menos, que eu não lia nada. E aí, agora eu tô lendo essa série After aqui. Na verdade, eu assisti o filme, me empolguei muito. Vi que era uma série de livros. E aí, eu quis muito ler. Comecei lendo num site online, no celular mesmo. E aí, eu devorei o livro. E eu já tinha comprado pela internet. Só que, enquanto não chegava o livro, eu fiquei muito ansiosa pela história e comecei a ler. Até que eu decidi comprar o Kindle, que foi minha melhor aquisição. Eu tô apaixonada. E aí, eu terminei de ler o primeiro livro aqui. E tô lendo o segundo. Quando os livros chegarem em casa, eu fiquei muito surpresa. Porque esse aqui é o primeiro. E tipo, ele não é um livro fininho. Ele tem mais de 500 páginas. E aí, eu fiquei chocada. Porque eu li no Kindle e no celular esse livro em dois dias. Então, eu fiquei tipo... Caraca, eu li um livro de 500 páginas em dois dias. Eu sei que não é muito uau. Mas pra quem tava há mais de dois anos sem ler livro, eu achei bem impactante. E aí, tem esse outro aqui que ele tem quase umas 700 páginas. Ele é um pouco mais grosso do que o outro. Ó, esse é o primeiro livro. Esse é o segundo. Esse aqui é After. Depois da Verdade. Eu amei essa capa. Eu achei ela belíssima. E aí, eu já tô na metade do livro já. Acho que eu termino de ler ele hoje. E aí, gente... Essa questão de Kindle. Eu cheguei à conclusão de que livros que eu gostar muito, como esses, por exemplo, eu vou querer comprar o livro físico pra deixar na minha estante. Lindo, maravilhoso, bonitinho. Mais livros que eu leio, mas não me apaixonei. Só li mesmo. E aí, eu fico com ele só pelo Kindle mesmo. E segue a vida. Porque no Kindle, os livros são mais baratos. Mas é isso. Se você gosta de uma história romântica com conteúdo adulto, porque tem cenas, né, bem explícitas no livro, acho que você vai gostar. Apesar de que o segundo livro tem me decepcionado mais do que o primeiro, mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Amigos, vocês viram que eu tava aqui de vestidinho, mas na verdade tá um frio danado. Então eu fui pulando lá no quarto, peguei esse moletom da Bal, que eu usei uma única vez. E uma mantinha, e ó, Lolo já se enfiou aqui na mantinha também. Ela também tá com frio. Tá um frio que, gente, eu não tô acostumada. Pra quem me acompanha há pouco tempo, eu moro no litoral sul de São Paulo, então, tipo, eu moro a uma quadra da praia. Aqui é difícil fazer frio. Tudo bem que eu sei que o que é esse frio absurdo pra mim, às vezes não é frio pra vocês. Eu vou até ver quantos graus estamos aqui. 23 graus, ó. E tá ensolarado, tá? Mas pra mim, isso é muito frio. Aqui na Baixada, 24 graus, já é super frio. e agora eu ainda acho que deu uma esquentada, assim, porque mais cedo, gente, eu fui pulando no banheiro. Eu me congelei todinha. Então agora eu vou editar a capa do vlog e voltar para a minha leitura aqui com o Kindle. Gente, vim aqui pro quarto, comecei a sentir muita dor na perna e aí apaguei a luz. Eu sei que tá aparecendo que aqui no quarto tá claro, mas tá bem escurinho. Aí trouxe o Kindle e tô aqui lendo. E... Não sei. Hoje eu não tô num dia muito legal. Tô muito cansada, tô com dor, tô meio pra baixo. Por isso que eu dei uma paradinha de gravar. Mas se eu fizer alguma coisa diferente eu mostro aqui pra vocês. Gente, morar em Praia Grande é louco. Lembra que no começo da manhã eu coloquei moletom, eu tava morrendo de frio? Agora eu já tô sem camiseta, já tirei o short, já tirei tudo, porque tá muito calor. essa loucura o tempo inteiro. Bom dia, amigos. Hoje já é o dia seguinte. Ontem eu não gravei mais nada porque fiquei só deitadinha lendo o livro no Kindle. Só que hoje a gente vai no estúdio de tatuagem que eu vou fazer mais duas e o Fábio vai terminar um lobo que ele começou aqui no braço. Então eu achei que seria legal filmar pra vocês. Praticamente todas as minhas tatuagens eu faço com ele e as duas últimas que eu fiz foi com ele também. Que é essa frase aqui que eu fiz por acidente e a deusa Atena. Daí agora eu vou fazer uma aqui e uma um pouquinho aqui embaixo. E é isso. Agora eu vou dar uma pranchada no meu cabelo porque ele não tá muito legal. E eu não vou passar make porque eu tô com essa espinha aqui que não sai nunca. Aqui do lado do nariz tá dando muita espinha também. Então eu preciso, na verdade, deixar a minha pele respirar um pouco. Tá? Então eu vou dar uma pranchada no cabelo, almoçar, e aí a gente vai lá pro estúdio e eu levo vocês. Gente, chegamos aqui no estúdio do Beto que é onde eu faço a maioria das minhas tatuagens. O Fabito vai terminar esse lobo aqui sorridente que ele começou. E eu risquei meu braço inteiro pra mostrar pro Beto como que eu queria o meu negócio. E é isso. Já trouxe também meu Kindle pra eu ficar lendo enquanto eles fazem a tatuagem pra eu não ficar entediada. E quando eu tava subindo a escada eu pisei com tudo com o pé. Acho que torci meu tornozelo. Enfim, tô toda cagada. Música 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 Terminamos, gente. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu escrevi Perspective na Vertical com letras tudo ao contrário viradinhas e fiz esse ramo de Oliva em homenagem à minha cachorra Olívia. É isso. Chegamos em casa passamos no MAC pra ficar morrendo de fome e vou encerrar o vlog por aqui porque ele deve ter ficado muito comprido mas eu espero que vocês tenham gostado um super beijo e até a próxima. Tchau! Música